Nós estamos na rua Drutinigarbraut com a rua Austurbru, onde tem o hotel Akureiri e a gente está conferindo aqui no mapa se a gente está no caminho certo e à distância. Essa é a primeira filmagem que eu faço com uma câmera Kodak, depois a gente vai checar como é que ficou, que aqui não tem como checar, a gente só grava, só vai checar e depois vamos ver no PC, coisas da tecnologia, está ligado que essa gravação que está feita está sendo feita com a primeira câmera digital criada depois da câmera de rolo. É isso aí, está bom de gravação pela câmera digital Kodak Easy Chair C713.